Catu Caruene boa tarde para todos guerreiros e guerreira daqui de Pindorama aqui meu nome é Cacique Vomito Pinambá sou dos povos do Pinambá do Conde Bahia estou aqui a mostrar a você a situação do rio Itapicuru o nosso rio aqui do Conde Bahia fazer essa filmagem para vocês ver o que está acontecendo aqui no Conde Bahia eu presento os povos indígena aqui da Bahia os Tupinambá daqui do Conde do Conde Bahia aqui de Pindorama nós povos indígenas estamos só uma resistência os nossos povos do Pinambá olha a situação do rio Itapicuru Itapicuru esse rio é muito importante para todos nós aqui do Conde Bahia é o rio Itapicuru que dá no sítio do Conde na Boca da Barra situação muito alagamento né a enchente praticamente já invadiu a cidade do Conde uma parte de lá da perto do sítio todas aquelas partes já tá tudo invadida pelas águas né e a gente não somos resistindo porque nós somos resistência nós somos resistência e aí ó muita água lá ó aí o rio muita água tô em cima aqui do veaduto e aí lua ó óvila 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 rio O balírio pelas águas. Eu pertenço o Conselho UCT Tetoapindó, Pindorama, aqui é nosso Pindorama. Conselho Federativo dos Povos Originários de Pindó, Marahã de Abiala. Estou aqui a mostrar a vocês aqui, todos vocês, a situação que se encontra. E a situação que se encontra, o Conde, Bahia, aqui é o rio Itapicurô e as águas. A situação aí ó, invadiu até a selva aqui, invadiu até a selva. Está tudo ali, tudo cheio de água. Mas graças a Tupã e Anderu Aminsu, o Deus poderoso, nós somos resistentes ao nosso Povos Originários de Pindorama. Aqui a situação que se encontra, os rios, as margens, né? Aqui é a selva, o mato, que se encontra a situação. Os rios, os rios, os rios, os rios. Está aqui na linha verde. Linha verde. Aqui. Ah, nesse veaduto aí ó. Nesse veaduto. Cátu Caruene, boa tarde para todos Zambauê, para todas as cunhãs que Deus Tupã e Anderu Aminsu. Abençoe todos nossos parentes indígenas. Senecoema para todos. Cátu Caruete, Auíri, Auíri.